Passou de R$ 15 mil para R$ 30 mil a indenização que a ex-senadora Vanessa Graziottin vai receber de um homem que a agrediu dentro de um avião em 2016. A advocacia do Senado recorreu da sentença dada em abril deste ano, que havia estabelecido os R$ 15 mil, e nesta quinta-feira ganhou o recurso no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A agressão aconteceu em 31 de agosto de 2016, horas depois de o Senado ter aprovado o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O agressor foi o advogado Paulo Denchuk, que depois de atacar verbalmente a senadora, tomou o celular dela antes do desembarque do voo de Brasília para Curitiba. Ele foi retirado da aeronave pela própria companhia aérea com a ajuda de policiais federais. Vanessa tinha votado contra o impeachment. Depois a senadora relatou o episódio em pronunciamento no plenário do Senado e recebeu solidariedade de vários parlamentares.